Um homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável em São Félix do Xingu. Na manhã da última sexta-feira, dia 1º de dezembro, a Polícia Civil efetuou a prisão de um homem pelo crime de estupro de vulnerável em São Félix do Xingu. A mãe da adolescente denunciou o caso à Polícia Civil, informando que a vítima foi abusada sexualmente por dois homens. Eles invadiram a casa e praticaram o crime durante a madrugada. Os agentes diligenciaram até a residência de um dos envolvidos e efetuaram sua prisão em flagrante. O homem foi conduzido até a unidade policial do município para o cumprimento das medidas cabíveis, onde permanece à disposição da justiça. As buscas para localizar e prender o segundo envolvido continuam. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti